Oi gente, tá com o caderno na mão? Porque você precisa anotar esta receita. Pode ser um recheio, pode ser uma cobertura, dá pra trabalhar até com um bico de confeitar. Você pode rechear bolo, tortas, o que você quiser gente, cupcakes, quer mais, rocambole, bolo no pote, tranquilamente porque é sensacional. Anota essa receita. Eu falei que são dois ingredientes apenas, mas tem um aí que é opcional, se você não quiser utilizar, não tem problema nenhum. Ele só vai dar mais uma estabilizada aqui, tá bom? Pode tirar sem problema nenhum, mas quem quiser fazer vai ficar melhor ainda. Anota a receita aí. A receita é simples, seria assim, a mesma quantidade da Nutella pra mesma quantidade de chantilly, mas em gramas. Então eu tenho aqui, se você vai utilizar, isso aqui é de 350 gramas. Se você vai fazer o potinho de 350 gramas, é 350 gramas de chantilly sem bater, tá? Então aqui eu tenho uma quantidade, nem vou falar a quantidade que eu tenho aqui. Gente, aliás, eu vou falar pelo seguinte, gente, eu tenho que falar sobre o emulsificante. Então eu tenho aqui, olha, eu coloquei 180 gramas de Nutella e 180 gramas de chantilly. E aqui, uma colher de café, que é bem pouquinho mesmo, vai dar mais ou menos 5 gramas de emulsificante para sorvete. Não quer? Não coloque, pode tirar, sem problema nenhum. Eu só vou dar um pouquinho mais de incorporar um pouco mais de ar e dar um pouco mais de estabilidade nele. Vou bater isso aqui agora na batedeira. Vou bater aqui então, colocando em toda a Nutella. Que delícia, olha isso. Todo o chantilly bem gelado, muito gelado esse chantilly. E a pontinha aqui, então, seria aqui, ó, de emulsificante. Começar batendo. Gente, olha a textura, textura desse recheio, olha isso. Maravilhoso, bem firme e dá ponto de bico. Então você pode tanto rechear, quanto cobrir o seu bolo, ou torta, ou o que for aí, gente. Vamos lá. Vou fazer o teste no bico de confeitar. Olha lá, olha essa textura perfeita. Então dá pra fazer recheio, dá pra fazer cobertura, decorar um bolo, que fica lindo. E que tal fazer cupcakes? Olha isso. Já serve tanto para cobrir o cupcake, deixando ele já como recheio também, ó. Fazer mais largo. Maravilhoso. Que sabor incrível. Tem um gosto de Nutella. Claro, foi feito com Nutella, pura Nutella. Sensacional. Você gosta de Nutella? Então pode fazer, que vai fazer um sucessão, tá bom? Gente, até a próxima receita. Espero você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.